Caminho correto para não cair nessa triste estatística Jovem jogado sem beira nem beira Crianças fazendo crianças mal sabem dar vida falando em vida O rap salvou a brinha e acredite não foi só a brinha Nos anos 2000 só vontade eu tinha Via no rap professores Eu fiz minha lição de rua Aprendi muitos valores R.A.P. A culpa é sua Depois dos mundos, ouvindo os assuntos Deslizando o escuro, derrubando muros Corrindo pontos, mostrando horizontes Não começou outro moleque de monte Querendo fazer, você sabe o que? Moleque da hora, eu entrar na escola Bater de uma bola, tirar boas notas Não dará os ouvidos, já que der de fora Esperando a volta, com a sua dança Com a sua vitória, vale a pena da bota Com o Rick Ross, o Rick Ross, o Rick Ross Eu já tô fechando, os costos bem no prato Não sabe o que dizem, eu dei eu a tantos Que me abandonaram, por você que me rendeu Os mil momentos felizes Querem te ver bem, mas não o melhor que eles A erva redenosa, e o mundo é o índice Sem bloquejar, nem me renderam mal Vou fazendo minha parte pra algo real Plana no bolso, fatura na mesa, vivente Isso aqui é o meu ideal